Ó, vou passar pra vocês o que eu aprendi mergulhando com os tubarões. Quatro, quatro insights, não, cinco. Cinco coisas que eu aprendi mergulhando com os tubarões. Primeira delas, meta. Tem uma meta bem clara, esclarecida, escrita no papel. Saiba o que você quer. Em 2017, ganhei minha primeira viagem pra Bahamas e eu tive um desejo enorme de mergulhar com os tubarões. Eu sempre quis mergulhar com os tubarões. Só que só querer não adianta nada. Quando eu fiz a minha viagem em 2017, cheguei lá e não consegui mergulhar com os tubarões. Por quê? Porque precisava de curso de mergulho. Precisava de uma credencial, um certificado. E eu não tinha. Qual o primeiro ensinamento? Eu queria alguma coisa, mas não consegui conquistar porque eu não me preparei. Em 2019, ganhei de novo uma viagem. Eu falei assim, dessa vez eu não deixo pra trás. Fui atrás do curso, me capacitei, estudei, investi. Por quê? Porque eu queria algo maior. Deixei de alvos ali na hora, de ganhar algumas coisas na hora pra eu conquistar algo depois. Então, você tem que se preparar. Tem muita gente que quer um salário maior, quer ganhar milhões, quer viajar o mundo, quer, 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 quer. Mas não se capacita pra conquistar. Primeiro ensinamento. Se capacite pra você conquistar tudo o que você quer. Tá? Segundo ensinamento. Medo. Cara, eu tenho muito medo de tubarão. Muito medo de tubarão. E eu tenho vários medos de muita coisa. Fausto, você é uma pessoa corajosa? Sou. Só que ter coragem não é ausência do medo. É você ir apesar do medo. Meu, vou te contar que olhar naquela bolinha daquele bicho é foda. Foi uma das melhores adrenalinas que eu senti na minha vida. Só que quando você tem muito medo, você chega na fase do pânico. E o pânico, ele te trava. Quantas pessoas deixaram de fazer N coisas por muito medo? Quantas pessoas deixaram de fazer no próprio negócio? Vamos ali pro insight dos business? Quem deixou de fazer algo por medo? Quando você tem muito medo, na fase do pânico. O pânico, ele te trava. E se eu deixasse o medo me travar, eu não teria contado essa história. Eu não teria passado pela experiência que eu passei. Eu não teria olhado, cara, o mundo completamente diferente. Então, segundo ensinamento, vai dar medo? Vai. Apesar do medo? Faça. Porque é atrás dos medos que você tem as suas melhores experiências. Terceiro ensinamento. Puts, lei da associação. Essa foi uma lei que mudou completamente a minha vida. Esteja do lado de pessoas que estão ou passaram por coisas que você quer. Quer mergulhar com os tubarões? Cara, anda com pessoas que mergulharam com os tubarões. Quer ganhar milhões? Ande com pessoas que ganham milhões. Quer viajar o mundo? Ande com pessoas que viajam o mundo. Pô, Fausto, eu quero ganhar muito dinheiro, mas eu tenho medo de investir. Eu tenho medo de fazer meu negócio. Eu tenho isso, eu tenho assado. Vou perguntar pro meu vizinho, que é um assalariado e ganha um salário. E ele vai falar pra você, isso não funciona. Cuidado, é arriscado. Olha, você não tem medo? Muita coisa pode acontecer? Pode. Só que eu tenho uma galera que fala, cara, vem comigo. Segue esse caminho. Não faça isso. Faça assado. Eu já tirei esse caminho. As melhores experiências estão do lado de pessoas que já passaram por isso. Quer conquistar tudo que você tanto deseja? Pergunte pra pessoas que já conquistaram. Não pra outras que estão com opinião na ponta da língua. Terceiro. É o terceiro? Terceiro ensinamento. Lei da associação. Cara, isso mudou a minha vida. Quarto ensinamento. Esse cara aqui, ó. Não fui mordido por um tubarão. Descobri do jeito mais juvenil e mais infantil. Erro de principiante, de mergulhador que não se encosta no fundo do mar. Lá embaixo tem muitas toxinas. Tem um coral chamado coral fogo. Que aí tem uma reaçãozinha. Pé. Deu uma zoada. Então eu aprendi com o meu próprio erro. Que não se encosta no fundo do mar. Qual o ensinamento pra você do quarto? Cara, não cometa os erros de que pessoas já cometeram. Aprenda com os erros dos outros. Cara, segue esse caminho. Não segue que dá errado. Segue esse que dá certo. Você vai perguntar aí, vamos voltar ali pro business rapidinho? Cara, você vai perguntar pra alguém. Por exemplo, tem gente que trabalha no mesmo ramo há anos. Se você perguntar pros seus avós, avós, como é viver de NSS? Ele vai falar assim, eu preciso continuar trabalhando porque eu preciso de dinheiro. Você vai cometer o mesmo erro por medo. Você vai cometer o mesmo erro que seus avós, seguindo o modelo de negócio, que lá na frente você vai precisar continuar trabalhando porque você precisa de dinheiro. Cara, segue uma linha. Não cometa os mesmos erros que as pessoas já cometeram. Quarto insight que eu tive. E o quinto. Esse é especial pra mim. Hoje é aniversário do meu pai. O meu herói. O cara que me ensinou a nunca desistir de nada. A enfrentar os meus medos. A andar com pessoas melhores do que eu. O cara que hoje é o dia dele. O cara que, lógico, que eu queria que ele tivesse muito aqui. Mas ele me ensinou a ser íntegro. Ele me ensinou a ser corajoso. Ele me ensinou a ser ético. Ele me ensinou a ser o homem que eu sou. Sou grato a esse cara. Então, é especial pra ele esse vídeo. E, pai, obrigado. Cara, como eu queria que você tivesse aqui. Porra, quais são os cinco ensinamentos que esse cara me deu? Vai atrás da porra do seu sonho. Foda-se o seu medo. Vai dar medo? Dá. Mas vai. Segue pessoas que já seguiram esse caminho. Se prepare. Se capacite. Não cometa os erros que pessoas já cometeram. Atrás dos seus medos tem as melhores experiências. E graças a isso, cara, eu tô contando essa história de um mergulho foda que eu tive com os tubarões. Saudade do meu pai. Não era pra chorar na porra do vídeo. Mas eu queria passar esses simples insights pra vocês. Tá bom? Gratidão. Vou pra cima. Vai atrás da porra do seu sonho, cara. Tá aí, ó. Atrás do seu medo. Essa porra que pulsa no seu coração. É isso que você tem que ir atrás. Desejar. Vai com medo mesmo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.